Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje trouxe um bolo para vocês que é delicioso, perfeito para o final de semana, que é um bolo prestígio gelado. Gente, esse bolo é tão facinho de fazer, é delicioso. Faz aí na sua casa, recebeu visita de surpresa, não tem sobremesa? Faz esse bolo que ele é uma delícia e super cremoso. Quer aprender? Assiste esse vídeo até o final, pega papel e caneta na mão e anota aí. Então olha só, aqui nós vamos começar preparando a massa do nosso bolo, que é super fácil de fazer, olha só. No liquidificador eu estou acrescentando aqui uma xícara de açúcar, vou acrescentar aqui também quatro ovos, lembrando que os ovos estão sempre em temperatura ambiente, tá? Feito isso, vou acrescentar aqui 100 ml de óleo, vamos colocar aqui o equivalente a uma colher de sopa de essência de baunilha, e aí nós vamos colocar no liquidificador para bater. Nós vamos bater por cerca de três a quatro minutinhos, tá? Até que essa mistura fique bem homogênea. Você pode fazer esse bolo à mão também, misturando com fuê, com uma colher de pau, que dá super certo. Gente, essa massa é tão facinha que de qualquer jeito você vai conseguir fazer. Feito isso, nós vamos acrescentar aqui quatro colheres de sopa de chocolate em pó e vamos acrescentar aqui também 250 ml de leite morninho, tá? Gente, o leite aqui não pode estar fervendo, tem que estar bem morninho, mas não fervendo. Feito isso, nós vamos adicionar aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Colocou as duas xícaras de farinha de trigo, você vai desligar o seu liquidificador. Vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento em pó e aí nós vamos bater aqui somente para misturar o fermento e terminar de misturar a nossa farinha de trigo. Feito isso, vou reservar aqui um pouquinho dessa massa numa manga de confeitar para colocar numa forminha que eu vou mostrar para vocês agora, que ela é super linda, tá? Aqui nossa forma já está untada e enfarinhada. Vou deixar a medida dessa forma aqui na descrição do vídeo, mas olha só, ela não é muito grande. E aí, gente, eu tenho essas caixinhas aqui para a galera que quer fazer para vender. Gente, olha o tamanzinho dessa caixinha, perfeito para uma porção individual, perfeito para venda no delivery. Achei no site super legal, tem várias outras decorações de caixinha lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site que é da ADG Embalagens. Gente, amei, não é caro. Eles entregam no Brasil inteiro, tem pequenininha, tem grandona, tem caixa média. Entra lá, escolhe o tamanho de caixinha que você quer, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Segue lá no Instagram também, ADG Embalagens, tá? Aqui, olha só, vou colocar aqui a nossa massa toda na forma, vou espalhar aqui com a ajuda de uma colher e as caixinhas a gente vai colocar aqui a massinha que a gente deixou na manga de confeitar. A forma maior vou levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus por 45 minutinhos. As pequenininhas, apenas 20 minutinhos, elas já vão estar prontas. Aqui, retirei meu bolo do forno, ainda quentinho. Vou vir aqui, ó, com o cabo da colher e vou fazer buraquinhos aqui no nosso bolo para colocar nossa calda, gente. Essa calda é deliciosa, super fácil de fazer. Vou furar todos os nossos bolinhos e aí, ó, anota aí as quantidades da calda, tá? É meia caixinha de leite condensado, 200 ml de leite e 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Bateu tudo no liquidificador, já formou essa calda. Gente, essa calda, quando você levar seu bolo para a geladeira, ela vai dar uma cremosidade deliciosa no seu bolo. Faz aí, depois se me conta o que você achou dessa receitinha. E, ó, não é inscrito ainda no nosso canal, já dá uma paradinha aqui, já se inscreve que tá chegando um milhão de inscritos e vai ter sorteio para vocês que são inscritos aqui no canal, tá? Reguei nosso bolo, deixa ele reservadinho. Vamos preparar a nossa cobertura de coco. Então, olha só, aqui na panela eu tô acrescentando uma caixinha de leite condensado. Junto com esse leite condensado, eu vou acrescentar uma colher de sopa de amido de milho. Vou diluir aqui completamente o amido de milho no leite condensado, sempre com fogo desligado. Uma panelinha de fundo grosso, espátula de silicone, você vai ver que creme mais lindo que você vai ter. Feito isso, vamos acrescentar aqui 100 gramas de coco ralado. Eu sempre gosto de usar coco ralado em flocos. Vou colocar 200 gramas de creme de leite. E vamos acrescentar aqui também 200 ml de leite de coco, tá? Gente, o leite de coco pode ser o de caixinha também, sempre 200 ml, tá? Feito isso, nós vamos cozinhar aqui de fogo médio para baixo, sempre mexendo. Não pode parar de mexer pra não queimar o teu creminho de coco. Aqui a gente vai cozinhar. Não é aquele ponto de brigadeiro de colher. É um ponto antes, como se fosse um mingauzinho mais ralinho. Porque depois que ele for pra geladeira, ele vai ficar bem firme e delicioso. Então, olha só. O ponto, gente, é esse aqui, ó. Ele fica perfeito, é maravilhoso pra você colocar no seu bolo. E quer uma dica? Quer rechear bolo de pote com esse creme de coco? Pode rechear que vai ficar delicioso. Você pode fazer um pavê de coco com esse creme também, que vai ficar uma delícia, tá? Feito isso, desliga seu fogo. E aí, olha só. Nós vamos colocar essa cobertura ainda quente sobre o nosso bolinho, tá? Então, olha só. Aqui eu vou colocar cerca de duas, três colheres do creminho aqui na nossa forminha. Vou deixar ela aqui quietinha, reservadinha. E aí nós vamos colocar o restante da cobertura aqui na nossa forminha, que já tá com o bolo, já tá com a calda cremosa. Gente, esse bolo já tá ficando delicioso. Colocou toda a cobertura, mas olha só, lembrando que ela tem que tá quente, tá? Colocou toda a cobertura aqui, nós vamos colocar, vamos salpicar coco ralado por cima. E aí você pode cobrir essa forma aqui com filme plástico e vai levar pra geladeira por cerca de duas a três horinhas. Pra esse bolo ficar bem geladinho. Gente, uma dica, esse bolo, quanto mais gelado você deixar ele, mais gostoso ele vai ficar, mais cremoso ele vai ficar. Porque essa calda de chocolate vai dar uma cremosidade na massa e esse creme de coco vai ficar bem geladinho. Fica perfeito. E aí, olha só, gente, o nosso bolinho aqui pronto, geladinho. Olha essa cremosidade, meu Deus, que delícia. Gostou dessa dica da Pri? É novo aqui no canal? Então não esquece, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações, que tem muita coisa linda que eu preparei pra vocês aqui no nosso canal. Seja bem-vindo à nossa família. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!